Minha máscara... Aqui. Viu? Eu dei uma melhoria. Você não pode ser legal uma vezinha? Só ignora ele. A gente tentou fazer mais máscaras de comédia, já que... Você sabe, você fica quebrando. É, ninguém gosta de sentir falta do próprio rosto. Quer dizer, tenho certeza que todos sentimos falta dos nossos próprios rostos. Não é bem assim. Nós nem tínhamos noção de como nós éramos. Já! O quê? Ela ia perceber isso mais cedo ou mais tarde? Enfim, é pra isso que servem os amigos. Gangrel, eles estavam muito preocupados com você. Nem um pouco. Você meio que nos fez fazer isso. Posso sair agora? Ah, sim. Amizade. Obrigada. Eu acabei de me tocar. Onde está Gangrel? Enggano. EroMisade. Não, não é? Ei, nem esperava. Entend! Incitação commentada! Oh!